A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que diz assim, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do origênito do Pai, cheio de graça e verdade. Olha que verbo. E o verbo se fez carne e vimos a sua glória. Aqui temos a glória do verbo, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quero falar hoje sobre a glória no Evangelho de João. Primeira glória, a glória do verbo. E também vemos aqui a glória do unigênito do Pai. João, capítulo 2, verso 11, diz assim, Aqui temos a glória manifestada e os seus discípulos creram nele. Toda vez que Deus manifesta a sua glória, é para que nós creiamos nele. João, capítulo 5, verso de número 41, lemos assim, João 5, 41, está escrito, Eu não recebo a glória dos homens. Aqui temos a glória dos homens. João 5, 44, diz, Como podeis vós crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra ou a glória que vem só de Deus. Aqui nós temos a glória dos outros. Não é a glória dos outros. João 5, 44, também temos a glória de Deus. Aqui, às vezes, em algumas traduções, aparece a palavra honra, mas a palavra correta é glória. João, capítulo 7, versículo de número 18, lemos assim, João 7, 18, está escrito, Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Aí, ó, a própria glória, não é? Mas quem busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há justiça. Aqui temos a própria glória, ou a glória própria, e a glória buscada, que tenhamos que buscar essa glória de Deus. João, capítulo 12, versículo de número 41, João 12, 41, lemos assim, Tiraram, pois, a pedra, o perdão. João 12, verso de número 41. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Aqui temos a glória vista de Jesus. João, capítulo 17, verso de número 5. Olha só a glória aqui também. E agora, glorifica-me ao Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Aqui nós temos a glória inicial, a glória de Cristo inicial. João 17, 22, está escrito, E eu dei-lhes a glória que a mim me desse, para que sejam um como nós somos um. Aqui temos a glória que foi dada. A glória que foi dada. E finalmente, Pai, aqueles que me dessem, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me destes. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Aqui temos a glória de Jesus. Doze glórias no evangelho de João. Temos a glória do verbo. Segundo, a glória do origênito. Terceiro, a glória manifestada. Quarto, a glória dos homens. Quinto, a glória dos outros. Sexto, a glória de Deus. Sétimo, a glória própria. Oitavo, a glória buscada. Nono, a glória vista. Décimo, a glória inicial. Décimo primeiro, a glória dada. E décimo segundo, a glória de Jesus. Que maravilha! Essa glória tremenda. Essa glória que transforma. Essa glória que liberta. Que Deus te abençoe. Que toda glória seja dada para Deus. Doze glórias no evangelho de João. E se você procurar, é capaz de achar mais. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Todos os dias nós postamos três vídeos para você. Pela manhã, dificuldade bíblica. A tarde para a noite, um verso por dia. E a noite, curiosidades bíblicas. PR Eugênio Piacentini. O seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal.